salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera vou falar sobre a plataforma da uber drive no modal moto ok eu vou explicar sobre vamos te informar quando puder fazer viagem porque que isso acontece ok como corrigir isso aí no seu aplicativo para você poder ficar online e receber pedidos aí solicitações de entregas ou de viagens beleza mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva em baixo no canal ativo sininho deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda valeu e outra coisa não trabalhe com uma plataforma só tenha outros aplicativos para ampliar o leque de ganhos aí no seu dia a dia beleza galera é o seguinte como corrigir esse esse recado né essa mensagem que aparece exatamente aqui embaixo galera quando você faz o cadastro lá no aplicativo é aparece aqui embaixo é vamos te informar quando você puder fazer viagem porque que aparece isso e como corrigir isso aí no seu aplicativo para você receber pedidos tá galera é o seguinte quando você faz o cadastro no aplicativo da uber beleza você envia os documentos ok seus documentos são todos aprovados e aí você se pergunta poxa por que que não consigo ficar online eu clico aqui em cima e meu aplicativo não fica online acontece o seguinte que você se cadastrou no modal tá por exemplo eu me cadastrei no modal moto e o que que acontece eles aprovam os documentos e o próprio aplicativo da uber pessoal lá da uber eles preparam a conta para você receber solicitações de pedidos ou seja de entrega ou de mobilidade de acordo com o modal que você se cadastrou então por exemplo se você se cadastrou como moto entrega eles vão preparar sua conta para você receber pedido só de entrega tá você se cadastrou como modal moto e com o modal é transporte de passageiro no uber moto eles vão configurar sua conta para você receber solicitações de entrega e de transporte de passageiro tá se não ficaria muito bagunçado então por isso que exige esse tempo tá para preparação da sua conta para liberar sua conta para você receber pedidos no modal que você se cadastrou exatamente beleza a lucas beleza lucas você falou aí tal mas ele já faz um mês já faz um ano que minha conta tá assim tá aí tá em vamos te informar quando puder fazer viagem estamos preparando a sua conta e não sai desse desse estado tá o meu aplicativo que você pode fazer primeira coisa você vai identificar aqui embaixo né o problema tal a mensagem vai estar aqui aparecendo aqui você vai pintar a tela você print essa tela aqui beleza e com print você vai vir aqui ó nessa opção aqui do menu aqui na opção do menu você vai vir aqui ó em aqui em ajuda aqui em ajuda você pode vir aqui nessa opção aqui ó é problemas com a conta e o aplicativo tá veio aqui você vai fazer o seguinte você vai vir aqui ó não consigo ficar é fazer login e nem ficar online beleza e aqui ó não consigo ficar online para dirigir isso aqui não é exatamente só para motorista a serve tanto para moto como para entrega também de bike beleza então vamos lá você entrou aqui ele vai abrir essa tela é bom você dá uma lida aqui nessa especificações que às vezes um desses problemas que aparece aqui se você aplicar pode corrigir o erro aí no seu aplicativo a lucas eu quero pular essa parte eu quero já abrir o chamado lá para eles beleza para eles resolver logo esse esse problema no meu aplicativo não tem problema você vai vir aqui ó onde você quer dirigir é cidade ou interior você preenche aqui qual é o tipo de solicitação de viagem que você quer receber a eu quero receber viagem no uber moto uber x uber pol uber xl uber black ou uber entrega tá então você vai colocar aqui ó ok e aqui ó vocês pedem aqui os quatro últimos dígitos da sua carteira de motorista galera se você tem a sua cnh de moto e as quatro últimos dígitos da cnha que é de moto se você tem se você está entrando como motorista né de aplicativo você coloca as quatro últimos dígitos da sua carteira de motorista lucas eu sou modal bike como que eu faço coloca os quatro últimos dígitos do seu rg beleza não tenho a cnh e modal bike não precisa de cnh tá só que o seu rg você consegue abrir a conta e aqui você vai detalhar o que está acontecendo olha não não consigo ficar online no meu aplicativo tá aparecendo aí vamos informar quando puder fazer viagem desde não sei quando desde dois meses atrás tá então está demorando demais eu queria saber o que está acontecendo aí você coloca aqui aqui você clica nessa câmera zinha envia o print ele vai subir o print da tela inicial que você printou aí tá com o problema beleza essa informação aqui você não tica porque provavelmente você não tem conta duplicada é uma conta nova caso você já tenha uma outra conta tá caso você já tem uma conta de motorista ou então de entregador e você tem uma tá criando uma terceira conta essa conta é uma terceira conta você pode ficar aqui porque eles vão unificar as contas beleza e aí você pode trabalhar com os três modais tá carro moto e bike beleza então você consegue fazer isso aqui e aí você vai enviar enviou aqui essa solicitação você vai poder acompanhar ela aqui na sua tela inicial no seu aplicativo da Uber como Lucas você vai vir aqui ó em menu beleza vem aqui em menu clica aqui em ajuda e você vai rolar a tela aqui para cima ó tá e vai procurar esse ícone aqui ó ver todas as mensagens beleza clicou aqui em ver todas as mensagens você vai acompanhar a sua solicitação aqui ó acima de fechados tá você clicando em cima da solicitação ela vai abrir e aqui embaixo vai aparecer um ícone para você conversar com o suporte tá bom então pessoal dica de hoje foi essa espero que isso resolva o problema de vocês pessoal que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui